Uma fiscalização integrada entre várias instituições, entre elas o Juizado da Infância e Juventude, foi realizada durante uma festa na área rural de Governador Valadares. Várias garrafas de bebidas alcoólicas foram apreendidas. Sávio Scarabelli está de volta ao vivo com outros detalhes. Sávio. Pois é, Saulo. Essa fiscalização aconteceu durante o final de semana, nesse domingo, em uma chácara que fica numa região de granjas aqui de Governador Valadares. A Polícia Militar deu apoio a esses fiscais que chegaram até essa chácara depois de uma denúncia dizendo que um evento irregular estava acontecendo ali no local. Quando os fiscais e a PM chegaram, Saulo, encontraram na festa vários menores de idade, vários adolescentes que inclusive estavam participando da festa sem documentação de identificação e também sem a presença dos pais ou dos responsáveis. E era uma festa que estava regada a bebida alcoólica, também havia ali a presença de cigarros eletrônicos e a polícia também encontrou durante as buscas no local várias drogas entorpecentes que estavam ali presentes nessa chácara. Essa fiscalização foi uma ação do Juizado da Infância e da Juventude, juntamente com a Polícia Militar, auditores fiscais do município e fiscais do PROCON municipal. Segundo a polícia, vários menores presentes ali no local, uma festa totalmente irregular que estava sendo realizada ali naquela chácara. Esses menores de idade, Saulo, eles foram entregues para os seus pais e para os responsáveis mediante a assinatura de um termo de entrega de responsabilidade. Foram apreendidas ali garrafas de bebidas alcoólicas e também cigarros eletrônicos. O PROCON, inclusive, apurou alguma prática de preços abusivos sendo relacionada, sendo realizada ali naquela chácara durante essa festa. E também o Juizado da Infância e da Juventude esteve trabalhando ali no local. O dono da chácara foi advertido e adultos presentes foram qualificados em relatórios que vão ser encaminhados ali à justiça. Inclusive o Ministério Público de Defesa da Criança e do Adolescente e também à Vara da Infância e Juventude para providências cabíveis aqui em Governador Valadares. Saulo, infelizmente, Saulo, é uma situação que acontece muito. A gente não tem tanto conhecimento, nem sempre chegam as denúncias aos órgãos competentes, mas situações que acabam acontecendo muito ao longo da nossa região e por vários cantos do Brasil. Festas, às vezes clandestinas, ou festas que estão ocorrendo em locais regularizados, mas recebendo menores de idade e permitindo o uso de bebidas alcoólicas e até mesmo o acesso desses menores de idade a drogas e entorpecentes. O que a gente sabe, segundo a lei brasileira, Saulo, é crime e precisa ser combatido. Afinal de contas, a infância e a juventude precisam ser preservadas aqui no Brasil. Saulo, volto com você.